Recebo inúmeras mensagens de boleiras querendo uma massa super macia, uma massa que aceita calda para ficar bem úmida, porque brasileiro gosta de bolo macio e bem úmido, né? Então, eu já fiz aqui com vocês uma massa chifon de chocolate e agora vou fazer uma massa chifon branca, gente. Essa massa, como eu disse, é bem versátil, tá? Pode colocar qualquer tipo de recheio, mas se você gosta de trabalhar com chantilly, um recheio de mousse, um recheio mais leve, ela é espetacular. Vamos aprender, então? Vamos aprender? Eu vou ensinar você aqui no passo a passo. Olha como é simples. Na batedeira, eu já vou colocar quatro ovos inteiros em temperatura ambiente, junto com 180 gramas de açúcar refinado. Vou deixar batendo aqui uns 10 minutinhos para ficar bem aerado, tá bom? Depois de bem batido, eu vou colocar aqui, ó, 50 ml de óleo, mais 100 ml de leite e bate mais um minutinho. Depois de um minuto, olha só, fica assim, bem espumoso, certo? E agora eu vou colocar a farinha de trigo aqui nessa receita. 200 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento para bolo, eu vou, assim, aos pouquinhos, peneirando, vou fazer em três etapas, tá bom? Peneiro um pouquinho, já misturo com o fuê delicadamente, vou fazendo isso até terminar a farinha. Depois de tudo bem mexido, olha só, verifica se não tem farinha na parte de baixo, tá? Passa assim, ó, de baixo para cima e tá pronto, gente. Olha que massa fácil de fazer e vai ficar super estruturada. Por último, vou colocar uma colher de essência de baunilha e mistura bem. Essa assadeira tem 17 por 27 e, como ela é baixinha, eu coloquei uma cinta de papel aqui, tá? Papel manteiga. Embaixo, eu untei com o desmoldante poderoso que tem aqui no canal. Meu forno já tá pré-aquecido de 180 a 190 graus. E se você quiser colocar essa massa numa assadeira redonda, você pode colocar de até de 25 centímetros de diâmetro. Na de 20, ela vai ficar bem alta, então você que decide aí, tá bom? Mais ou menos 35 minutinhos assando. Gente, olha essa massa, que coisa linda! Como ela fica bem retinha, tá vendo? Aqui tá quentinho ainda, mas eu vou tirar a massinha daqui para resfriar, tá? Aqui na gradinha. Então, deixa eu colocar ela aqui e olha só. Deixa resfriar. Daqui a pouquinho eu corto ela para vocês verem. Vou tirar também o papel. Massinha top. Prontinho. E uma massa tão boa como essa, você pode dobrar ou triplicar, tá? A receita. Eu vou cortar ela aqui, ó. Ainda tá um pouquinho quente, mas só para que você veja que massa linda. Olha a maciez, gente. Uma massa chifon que vai fazer um sucesso aí nos seus bolos. Viu só? Como eu disse para você, né? Se você quiser dobrar, triplicar a receita, dependendo do tamanho da forma que você vai fazer. Essa forma aqui, nessa receita, deu certinho, né? Para uma forma aí de 17 por 27 ou 18 por 28. Depende do tamanho das formas. Ou no aro 25, no aro 20 vai ficar bem alta. Você quer uma massa maior, uma massa no aro 25 bem alta, você pode dobrar a receita. Ou no aro 28, 30, você pode até triplicar essa receita. E aí, ó, é a sua imaginação. Depois você me conta, tá bom? Como ficou a sua receita aí. Até a próxima. Tchau, tchau.